Eu acho que foram três dias de intensos debates sobre o futuro dos investimentos na infraestrutura, de maneira geral, discutimos uma pletora de assuntos, desafios existentes para o mundo e para o Brasil e o que é possível fazer em termos de cooperação. Acho extremamente importante que tenhamos logrado fazer este evento dentro das circunstâncias existentes. Eleições no Brasil, Copa do Mundo a iniciar-se e a necessidade de que fizéssemos ainda este ano para ter, de alguma forma, influência já nos planos governamentais no próximo ano. Por isso trouxemos, inclusive, possíveis integrantes do governo. Acho que foi extremamente útil e o FIB, mais uma vez, cumpriu a sua missão, que é essa missão de integração entre o Brasil e a Europa a partir de Portugal. Legenda Adriana Zanotto